Entra meu amor Chega a estitar de outra vez Mais uma vez Sei que não percebe Mas estou acordada Te esperar mais uma vez Outra vez Um cheiro de cigarro Traz isento a roupa E outros odores Que me deixam louca E cheia de ciúme Como o cheiro de outro perfume Mas como de costume Vou te perdoar Outra vez Mais uma vez Pois quem ama Sempre consente Ignorando a do que sente Porque o amor Supera tudo Por isso Se quiseres Embora estejas saciado Podes deitar-te Aqui do meu lado Como fazias No passado Outra vez Outra vez Mais uma vez Mais uma vez Vou te perdoar Vou te perdoar Entra meu amor